Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu pé de pimenta que eu trouxe na mudança. Ninguém dava vida pra esse pé de pimenta, porque ele veio totalmente sem folha, bem feio mesmo, porque lá onde eu estava, os jacu iam lá e comiam todas as folhas dos meus pé de pimenta, pé de ló. Daí quando eu mudei, eu resolvi arrancar e colocar no pote pra trazer, porque ninguém ia ficar cuidando deles lá, pensei, não vou deixar minhas pimentas morrer aqui. E olha que incrível, eu coloquei elas num vaso e elas produziram, chegou aqui, elas floresceram, criaram folhas, frutos, tá assim ó, e agora eu vou colher e vou fazer um refogadinho de pimenta. Então, ela é um pouco ardida, mas aí eu vou colher elas assim. Só que eu vou cortar, gente, com a tesoura, porque eu não quero danificar o pé. Se eu ficar puxando, pode quebrar os galhos, né? Mas é isso, ó, vou colher aqui, não tem muita não, mas eu vou tirar pra dar força, né? Tem muitas flores produzindo aqui. Então, aí elas vão dar mais força pras florzinhas, né? Não vai tá sugando a energia do pé daí, né? As vitaminas do pé. Daí eu vou tirar as pimentas pra gente fazer. Daí eu vou tirar as pimentas pra gente fazer.